Fala, meu povo! Minha pova! Eu sou o Sam! E você está no canal Total! Manda o teu sorriso pra cá, vai! E assim, já posso dar a minha missione por completone! Antes de nada, agradecer a todos e todas o crescimento do canal! Valeu mesmo! De coração! Tamo sumindo, hein? Agora mesmo, já somos 171 inscritos! Bora continuar nesse balo, pra quebrar a barreira dos 200! Então, bora pra pauleira! Let's go! Vocês estão achando que eu vou falar de futebol, né? Sabe de nada, inocente! Hoje a gente fala de um produto 100% Mandy em Brasil! Cinema Nacional! Eita, beleza! É, gente, tentei compactar tudo num vídeo só, mas não deu. Então saibam que esse vídeo vai ter duas partes. Sendo assim, eu vou dividir a primeira parte com o antes e a segunda parte com o agora. Em ambas, vamos ter também o que seria o pior e o melhor do cinema nacional, na minha opinião. Eu decidi, então, fazer essa divisão do antes ou agora da seguinte maneira. Antes, seria tudo feito até o final dos anos 90, mais concretamente o ano 2000. E agora, o que foi feito de 2000 pra cá. Por quê? Porque, sinceramente, tirando uma safra dos filmes que compunham a era do cinema novo, parecia que nem o próprio Brasil levava a sério o cinema que fazia. Tirando exceções como Terra em Transe, O Pagador de Promessas, Vidas Secas, Deus e o Diabo na Terra do Sol, Pichote e mais um ou outro por aí, o que você encontra no festival de bizarrices que, meu Deus! Ah, claro! E salvam também todos os filmes dos Trapalhões, né? Não vamos fazer injustiça aqui. Então, separa aí a sua coxinha, pega lá aquele pastelzinho quentinho, aquele pão de queijo cheirosinho, coloca gelo nesse Guaraná, porque chegou a hora da gente reviver grandes emoções. Cinema novo, porno chanchada, cinemão, retomada, várias são as fases do nosso cinema. Existe uma lista feita pela Abracine, a Associação Brasileira de Críticos de Cinema, com os 100 melhores filmes feitos até aqui. Mas a gente vai fazer um mix entre essa lista e o que eu considero digno de estar aqui. Afinal de contas, o vídeo é meu e eu faço o que eu quiser. Bora dar uma olhada em algumas pérolas do cinema nacional? Começando pela primeira parte, o que seria o antes. Aviso, tirem as crianças da sala. O que você está prestes a ver contém cenas traumáticas e diálogos intelectuais demais para qualquer público. Inclusive você mesmo pode ser que tenha que tapar os olhos e os ouvidos. Óbvio que terá spoilers. Então daqui pra frente, é contigo mesmo. Frases sem noção, momentos vergonha alheia, cenas com planos mais longos que fila no dia do aniversário do Guanabara, patifarias, e muita, mas muita gente aparecendo como Adão e Eva. Muitas vezes simplesmente porque sim, e muitas outras pra fazer o nhaca-nhaca das bilongas. Tá, eu vou começar talvez já levando porrada de muitos e muitas aqui. Mas, em minha defesa, quando eu vi esse filme eu ainda era moleque. E confesso que eu não entendi nada. MAKU NAIMA! Pois é, ainda que agora eu sei a verdadeira mensagem do filme, que pelo que eu vi seria o brasileiro sendo comido pelo próprio sistema ou o milagre econômico, não quer dizer que eu tenha gostado do que eu vi. Mas tentei assistir de novo pouco tempo atrás e, na boa, o ritmo do filme é muito chato. Aquela cena lá, logo no começo, dele nascendo. E as metáforas são embaralhadas, sei lá. Ou então sou eu que sou muito burro mesmo. MAKU NAIMA conta a história do personagem com o próprio nome, onde ele vaga no tempo, desde a sua tribo natal até a cidade grande, passando por várias aventuras e desventuras, onde finalmente ele acaba sendo devorado, literalmente, pelo tal sistema esse que eu falei aí. Ou alguma coisa parecida. Desculpa gente, eu sei que essa lista inclusive tá no top 10 dessa tal lista que eu falei antes aí da Bracine, mas na boa, eu não curti essa onda não. BACALHAW, um filme de 76 onde gera uma paródia de Tubarão. Então saca só a história. Um peixe enorme, o famoso bacalhau, pá, que habita numa praia do litoral paulista, que aliás, segundo consta, nem bacalhau tem lá, decide atacar os pobres natadores da região. Vocês tão rindo? Se liga só. O dito cujo ainda tem escrito, pra não ter nenhuma dúvida da viagem dos produtores, um made in ribeirão preto, na cauda do bicho. Então o ponto fraco do nosso assassino em série é ouvir fado, claro, música de Portugal. Aí os mocinhos decidem jogar no mar várias fitas dessa música pra resolver capturá-lo, numa frenética cena de muita ação, suspense e sem noçãozice. Detalhe, o filme foi dirigido por Adriano Stewart, quem dirigiu vários filmes dos Trapalhões. Então é bem normal ver muita zoeira nesse filme. Mas aqui ele pegou pesado, pelo amor de Jesus Christ. E acho que o melhor do filme é o final. Simplesmente sem noção demais. Olha isso. O bacalhau não estava morto... ...fofão e a nave sem rumo. Sem rumo é a expressão perfeita pra esse filme. A única coisa que presta é o fofão, que parece ainda mais alucinado do que o normal. Tudo começa com duas crianças soltando pipa com o fofão, até que eles recebem a missão de salvar a fofolândia. Aí depois, você não me pergunte, porque tudo o que acontece é uma loucura atrás da outra. Fofão, como é que a gente vai pro espaço? O espaço não é lá em cima? A gente vai de elevador. Eu sei que pra público infantil, mas ainda na época eu lembro que eu achei aquele filme bem estranho. Mas sendo justo, o filme até que trazia aquela atmosfera do programa do Fofão. Então, tá no mesmo patamar. Cara, os programas daquela época eram muito loucos, né? Mas era bão. Por isso que hoje a gente é assim, bem normal. Sério, gente, bizarro demais. Ah, também foi dirigido pelo amiguinho Stuart lá. O pistoleiro chamado Papaco. Pegou a sacada? Papaco, Papaco, gênio. Um faroeste topiniquim onde temos uma coletânea de cenas bizarras, diálogos sem noção e coisas absurdas que não caberiam nesse vídeo. O filme trata de um pistoleiro, Papaco, que tem na sua sola a gangue do sapato. Sola, sapato, né? E a quadrilha da pistoleira Jane, que querem, com todo fervor, roubar a carga do nosso anti-herói. É isso aí. Toda essa loucura cinematográfica por causa de um caixão. Olha esse diálogo. O que tá acontecendo, gente? Que diabo é isso? Os caras saíram da festa junina e foram arrumar kizumba com um pistoleiro chamado Papaco. Não podia dar outra, né? Aí outra cena louca, agora internacionais, com direito a espanhol mexicano brasileado, com uma aula de Hamlet. Se liga. Será que eu vou ter que te p*** outra vez? Por Deus, senhor. Estou com as pregas em fogo. Que diástico de filme é esse, gente? Os Trombadinhas. Grande atuação do nosso rei do futebol. Isso aí. Pelé na área. E na luta contra o crime. Esses bandidos salafrários terão que pagar. Além dele, astros como Paulo Goulart, Raul Cortês e Paulo Vilaça. Mais outro filme com cenas longas, nada a ver, atuações memoráveis e diálogos primorosos como essa pérola aqui. Detalhe da deixadinha do Pelé com a arma pro policial. Sacada magnífica. Aliás, no filme o Pelé usa os pés dele como sua grande arma. Como não, né? E ainda temos a glória de ouvir nos créditos finais o próprio Pelé cantando. Isso mesmo. Prepara o ouvido. Ah! E pasmem, ou não, a ideia do filme saiu do próprio Pelé. Cinderela Baiana. Não tem como deixar de fora essa maravilha. Como o próprio nome diz, Cinderela Baiana é uma versão acheniana de Uma Linda Mulher, onde a nossa protagonista Carla Pérez mostra todo o seu repertório artístico como dançarina e atriz. Só que não. O filme conta a história de uma família muito pobre no Nordeste, onde seus pais fazem das tripas coração pra levar a vida adiante. Só que a moleca parece que tem fogo no pé e não consegue ficar parada um minuto que seja. Ainda que nem música tenha. Sossega o facho, menina. Então, depois de um acontecimento trágico, ela decide ir com seu pai pra cidade grande pra tentar uma vida melhor. O tempo passa, ela cresce, segura o tchan, amarra o tchan, vai descendo na boquinha da garrafa. Ah, eu não podia perder essa oportunidade. E toda a patotada da cidade não consegue tirar o olho da menina. O seu talento como dançarina atrai um manager inescrupuloso, que a transforma numa popstar. Só que ele não para de enganá-la. Então, com a ajuda de seus dois amigos, entre eles Lázaro Ramos e o seu namoradinho, Alexandre Pires, ela consegue se livrar das garras do malfeitor e levar a vida sem depender de mais ninguém. Todos pequeninos merecem proteção, alimentação, amor e paz. Obra de arte. Agora a gente parte pra fase 2. O agora. Mas antes de continuar, eu tenho uma super curiosidade pra anunciar. Querem saber? É que...